A 96ª Expofeira foi realizada na Associação Rural de Pelotas, no Parque de Exposições Ildefonso Simões Lopes. A tradicional feira da Zona Sul do Estado contou com exposição de animais, julgamentos morfológicos, pavilhão da agricultura familiar, palestras, remates e shows. Veja como foi. A primeira semana de outubro foi marcada pela 96ª edição da Expofeira Pelotas. Com o tema Agro é minha vida, agro é tua vida, a edição deste ano buscou aproximar o campo e a cidade. A feira contou com uma série de eventos, entre palestras, remates, shows, exposições de animais e estandes de visitação. Para o presidente da Associação Rural de Pelotas, o principal objetivo é construir um ambiente atrativo para trazer as pessoas de volta à feira. Então acho que vai ser uma feira completa, agraciados pela possibilidade de fazer uma feira totalmente presencial, depois de dois anos de restrição. É a principal novidade da feira, não tenha dúvida. Possibilidade de não ter restrição. Mais de 120 mil pessoas, entre expositores e visitantes, passaram pelo Parque Ildefonso Simões Lopes. Ao todo, mais de 30 mil reais e duas toneladas de alimentos foram recolhidas através da entrada solidária e serão destinados ao projeto Mesa Brasil do SESC. Esta professora universitária do Rio de Janeiro visitou a exposição pela primeira vez e disse que, com certeza, voltará para as próximas edições. Eu estou encantada, estou simplesmente encantada. Está agradável, vim com a minha família, passei, já comprei cordão, já comprei casaco, já comprei, já passei, lanchei, almocei hoje. Um programa para a família toda e acho que vale a pena. Durante a feira, mais de 5 milhões de reais foram movimentados durante os remates. Além dos leilões, outros 400 animais participaram das exposições. Na conferência rural, foram realizadas palestras, painéis, debates e seminários com temas voltados à agropecuária. Ao todo, mais de 100 horas de programação abordaram temas como cultivo de grãos, ovinocultura, produção leiteira, equinocultura e pecuária de corte. A agroindústria familiar, no pavilhão Gertum, contou com cerca de 43 famílias assistidas pela EMATER. Para o diretor técnico da instituição, é um orgulho poder ver os frutos de todo o trabalho desenvolvido com as famílias. É fundamental você ver essas realizações, o envolvimento da EMATER com as suas parcerias, com a prefeitura. E aqui, o Regional de Pelotas tem se organizado de forma efetiva. E o resultado é a colheita que nós estamos tendo com a excelente participação do público que nós temos com os agricultores que estão participando. Os visitantes que passam por aqui podem encontrar produtos como queijos, vinhos, sucos orgânicos, geleias e doces. Como estes aqui, trazidos pela Miriam. Ela, junto com o marido, tem uma agroindústria familiar. Oi Miriam, tudo bem? Conta pra gente o que vocês trouxeram pra feira este ano. Bom, este ano a gente tem os biscoitos, biscoito de milho, biscoito amanteigado, tem as cucas, vários sabores, banana, abacaxi, morango, doce de leite, goiabada e também a cuca de linguiça. O espaço movimentou cerca de 165 mil reais. O valor é quase três vezes maior do que o cerca de 58 mil da edição passada. Luísa, estudante de edificações, aproveitou a feira para comprar produtos naturais. Eu acabei de comprar um iogurte natural que eu fiquei muito interessada em experimentar. Eu gosto muito de provar coisas naturais em feiras, as coisas, então isso me chama muita atenção e tenho certeza que deve ser muito bom. A Embrapa Clima Temperado esteve presente no evento através de palestras que abordam temas como produção de milho e soja em terras baixas, resistência de herbicidas no arroz, a inoculação no suco de plantio de culturas de grãos em terras baixas e controle de invasoras na produção de arroz. Já no stand, foram apresentadas algumas das principais tecnologias desenvolvidas pela unidade. Nós temos uma série de tecnologias sendo apresentadas aqui, principalmente, óbvio, cultivares de forrageiras, cultivares de verão, cultivares de inverno, das mais diversas utilizações, cultivares multiplicados por semente, cultivares multiplicados vegetativos, como os capins e elefantes. Temos também tecnologias de sistemas de produção em várzea, como as desenvolvidas no projeto Suco Camalhão, temos cultivares de arroz diversas e também temos cultivares de hortaliças, como a cebola BRS Prima e a nova cultivar de morango que está sendo desenvolvida pela Embrapa e vai ser lançada brevemente. Essa cultivar de morango, que está em fase final de desenvolvimento, possui um ciclo mais curto, que garante a produção em período de menor oferta da fruta. Além disso, a cultivar é adaptada ao clima e ao solo brasileiro. Possui frutos grandes, de cor vermelha intensa e sabor adocicado. Outro evento promovido pela unidade foi o lançamento da caravana Leite Seguro, uma iniciativa que busca conscientizar o público sobre o consumo de leite e derivados. Com o tema queijos, sabores e formas, o evento proporcionou uma experiência sensorial através dos derivados de leite. Para o chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, eventos como este conectam a pesquisa ao produtor e ao consumidor final. Para a Embrapa é um sentimento de missão cumprida. Trata-se de um evento centenário em sua 96ª edição, em que a Embrapa leva as suas tecnologias geradas, tendo a oportunidade perfeita para transferi-la tanto para a sociedade rural quanto urbana. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas também ganhou espaço na edição deste ano. O lançamento regional do evento, no dia 4 de outubro, contou com a presença de autoridades do setor, instituições de ensino e pesquisa. Com o tema Arrozeiro como produtor multissafras, o evento será realizado de 14 a 16 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. A 97ª edição da Expofeira Pelotas já tem data marcada e está prevista para acontecer entre os dias 9 e 15 de outubro de 2023 no Parque de Exposições e o Defonso Simões Lopes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.